Promovendo cada vez mais a inclusão, a sala para autistas já começou a funcionar nesta semana. A gente está tendo uma demanda bastante grande de pessoas autistas, então de acordo com a demanda a gente está implementando novos atrativos. Então a sala de acomodação assessorial foi pensada já faz uns seis meses, mas nós implantamos ela efetivamente faz uns três meses, porque nós contamos com a ajuda de um autista de nível 3 de suporte, que é o João, que ele ajudou a gente desde os detalhes da parte sensorial, da parte de texturas, de iluminação, de como ele se sentiria mais acolhido. Então foi pensando nisso, nas particularidades que tem o autista, que nós pensamos e planejamos essa sala. O local foi projetado para ser aconchegante. Além de uma iluminação especial, a sala também conta com brinquedos que promovem a aprendizagem e a criatividade das crianças. Trazer esse olhar inclusivo para aqui, para dentro do Bioparque, é uma forma de a gente estar acolhendo a todos e não deixando ninguém para trás, fazendo com que todos possam vivenciar essa experiência de contato com a natureza, aqui num lugar tão lindo, que é o maior aquário de água doce do mundo, dentro das suas particularidades, porque cada um tem as suas especificidades e particularidades. E aqui todos, sem distinções, são muito bem recebidos. O ambiente foi projetado com estímulos sensoriais, com a finalidade de fazer o autista relaxar. Se por acaso, durante o passeio, acontecer alguma desregulação, ele pode vir para este local, regular e dar continuidade à visita. Como é o caso da pequena Ana Beatriz, a criança já usou a sala durante o passeio com a mãe, que ficou emocionada com o espaço no atrativo. Infelizmente, ela desregulou, ela não conseguiu ficar mais do que cinco minutos no recinto, por causa de todo estímulo que ocorre devido à luminosidade, ao barulho. E aqui, meu Deus, é perfeito. É um local calmo, que a criança consegue se acalmar. O som, você não escuta som nenhum, ela precisa até do abafador lá embaixo. E logo que ela entrou aqui, ela mesma já falou, mãe, não tem barulho. Então, é, passa um coraçãozinho da gente, se alegra imensamente de saber aqui. Estão pensando neles, porque a gente quer proporcionar esse tipo de momento para eles, estar junto ali, só que não é todo local que pensa neles, né? Pensa somente no grande público e nós acabamos ficando meio de lado. Beatriz comenta que todos os funcionários do Bioparque passaram por treinamento. Toda a equipe profissional passou por um protocolo de atendimento acessível. Então, ele já vai saber identificar a pessoa com deficiência, a pessoa pode chegar aqui, se auto-identificar, vai fazer o cadastro dela na hora, o agendamento para a entrada, e ela vai ser direcionada para o Balcão da Acessibilidade, onde nós, profissionais da acessibilidade, vamos estar oferecendo os recursos e também a visita guiada. Ela aceitando, a gente vai fazer o percurso com ela e vai fornecer tudo aquilo que ela precisar. E adianta que na próxima semana, um autista vai estar trabalhando no atrativo. O Héctor, que ele tem 19 anos, ele é autista e faz curso técnico de veterinária, e ele vai iniciar o estágio dele aqui dentro do Bioparque. Inclusive, ele é fluente em inglês, então ele vai estar ajudando a gente até na recepção dos visitantes estrangeiros. E para a gente é um prazer enorme, porque é o protagonismo acontecendo. Uma pessoa com autismo, mostrando que ela consegue sim realizar um trabalho e interagir com pessoas, isso para a gente é muito gratificante e é muito importante a divulgação disso. O que a gente quer é que as pessoas sintam que aqui elas vão ser acolhidas, não apenas virem para contemplar o Bioparque, mas vai ter esse acolhimento e vai ter uma pessoa preparada para atender eles aqui. Então, vamos lá.